Vai morrer. E você vai ver. Vai morrer bem diante de ti. Deus manda te dizer, olha para mim. Preste atenção nesse aviso de Deus. Tem uma pessoa que já atrapalhou muito a tua vida, teus projetos e principalmente duas áreas na sua vida. A primeira área que essa pessoa atrapalhou foi a área sentimental. Deus me revela aqui que você já lutou tanto, você já batalhou tanto para ter uma vida sentimental bem sucedida. Mas você não consegue ou não conseguiu ainda. E é por causa dessa pessoa. E a segunda área que essa pessoa tem atrapalhado é tua vida financeira. Porque tudo que ela colocado à mão resulta em atrapalho. Todas as trevas, em todos os aspectos, é atrapalho. E é isso que está acontecendo com você. Porque Deus me revela aqui. Tem hora que você não consegue dormir. Você não vive bem, não tem alegria. Tem hora que você até sorri. Fala com o A, fala com o B. Mas no fundo do teu coração há uma tristeza. A segunda coisa que vejo na sua vida é que sua vida financeira não vai muito bem. Você está com muitos problemas. Você está com muitos problemas financeiros. Com muitas contas atrasadas. Mas calma, Deus vai agir em sua vida. Se esse vídeo chegou até você, deixe seu coração como forma de gratidão.